Antes de chegar à Europa, eu nunca havia visto um avião ao vivo. Eles giravam e rodoviavam lá no alto, como uma revoada de pássaros brincalhões. Existia uma aura romântica atribuída aos pilotos, os desbravadores dos ares. Mas a verdade era que a maioria destes homens corajosos acabariam voltando ao solo em destroços retorcidos, cheios de fumaça. A aura aqui de verdade parece... muito perigoso. Confie em mim e aperte o cinto, talvez. Destrua aqueles balões, libere o caminho para os nossos bombardeiros. Será fácil, cuide da retaguarda. Despreste ele! Tem um vindo atrás da gente! Faça alguma coisa! Armas anti-aéreos se posicionando abaixo. Não consigo vê-los! Vamos tirá-los de combate! Rápido! Acabe com os caminhões anti-aéreos! Rápido! Vamos! Temos que fazer algo com essas armas aqui aéreas! Vamos! Vamos! O que achou disso, besta? Um a menos pra me preocupar. Ainda tem caminhões entre aéreos lá embaixo. Aproxime-nos quando der e vamos cuidar deles! Destruímos quase todas! Atirem naqueles caminhões! Conseguimos! Bom trabalho! Os combateiros chegaram! Siga a formação dos bombardeiros! Mantenha os caças longe deles! Será fácil, Wilson! Prepare-se para ser impressionado! Perdemos um bombardeiro! Eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era! Eu sei, eu sei! Estamos na milha dos alemães! Agente firme e não faça drama! Puta merda! Só que você vai explorar. Mas... Só que você pode explorar! E explicar chamar de Alba! Qu Valência! Um erro real. Listas! Um erro. Vai lupa! Fique nos caças até a próxima onda chegar. Por que? Por que? Por que? Segure firme! Rapaceiro, filho da puta! Rapaceiro, rapaceiro! Rapaceiro, rapaceiro! É, eu percebi, obrigado! Nossa, eles estão levando isso bem a sério, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ei, suga aí fora, vai embora! Te vejo depois, alemão! Não, não é? Isso aí é muito bom! O que é isso? Bombadeira, bati! Não tem nada não. Passou. Jogaram bomba. Boa, mas ainda não acabou. Armas antiaéreas se posicionando abaixo. Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeiros. Puta merda! Esparam os inimigos! É, eu percebi. Obrigado. Uau! Ele é bom, não é? Armas antiaéreas se posicionando abaixo. Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeiros. Estamos na mira dos alemães. Apende firme e não faça drama. Esparam os inimigos! É, eu percebi. Obrigado. Fomos atingidos! Perdemos o bombardeiro. Eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era. Eu sei, eu sei. Merda! Ei, vem fora, vai embora! É só um arranhão! É só um arranhão? Aguanta! Com a minha cabeça fora! Isso aí! Que beleza! A fortaleza está levando uma surra. Não falta muito agora. Fiquem nos caças até a próxima onda chegar. Esses alemães não param de enviar caças, não é? Mais alguns anti-aéreos lá! Tem um vindo atrás da gente! Faça alguma coisa! Uau! Ele é bom, não é? Tem um avião alemão da nossa cola! Ainda estamos inteiros! Você vai perder! Você vai perder! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu preciso beber um pouco. Você é o mais deprimido que eu conheço! Eu... Foi um... Vamos lá! Vamos lá! Por sorte, eu ainda levava jeito pra coisa. Depois de dar cabo de alguns soldados da tropa de choque alemã, eu estava a caminho do nosso lado da linha. Não saia! Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá! Vamos lá! 5. O que? O que foi? Entre eu e os britânicos estavam as trincheiras alemãs. E claro, as armas alemãs. Ah, e metade da população de Berlim, todos procurando por briga. Ah, eu não vou me ver, não vou me ver. O que é isso? Meu dia de sorte. Os britânicos deviam estar sentados comendo bolinho com chá ao invés de bombardear os alemães. Mesmo assim, eu tinha que chegar do nosso lado antes das armas voltarem a funcionar. Os britânicos. Onde está ele! Onde está ele! Passa para o seu bloco! Você está morto! Onde está ele! A sua posição! Onde está ele! Tudo bem! Onde está ele! Seis mortos, ele está lá! E aí